Olá pessoal, estou aqui em Negras, Pernambuco, para fazer um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, façam seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Nós vamos mostrar o que tem hoje na Feira de Negras. Pouco gado por conta dos acessos que não está dando, ele acha tudo cheio. E não tem como trazer gado para aqui não. Gado pouco mesmo, mas o que tem nós mostramos. Aqui é o gado de Ivaldo. Bom dia, Ivaldo. Bom dia. Primeiro de luxo. Se ele não der, seu fuso. Está vendido esse gado já, Ivaldo. Está não. Está não? É para vender. Ah, como é a maior? Três, duzentos e cinquenta, na mojadinha aí. Três, duzentos e... Tem três ou quatro? Três, na mojada. Três. Tem quatro na rota, está lá embaixo. Está ali embaixo, né? Tem três a mojada aqui, viu? Aqui, ó. Três e duzentos. Alô, Daniel, a nuvilhada aqui. Três a mojada e três não a mojada aqui, viu? Já está bem a mojadinha. Essa aqui é a branca e a girolando, né? Amarela com branca. Amarela com branca. Amarela com branca. E tem a mojadinha de branca, né? Aquilo que tem a mojadinha de branca. Olha, olha aí. Tem lavrada aqui. Ô, tá bom, nego? Quer ir buscar lá? Não consigo. E agora está a mojada. E essa é menor aqui, Ivaldo? De moda de moda é dois duzentos. Dois duzentos. Menorzinha aqui é dois duzentos. Três e duzentos e cinquenta aqui, para vender ligeiro. Ivaldo, deixa o número de celular aí, Ivaldo. Nove, oito, um, cinco, um, setenta e cinquenta e seis. Vai vender ligeiro o gado aqui, Ivaldo. Tem um boinho lá embaixo? Só Zé Carlos aqui. Quinze nuvilhas nesse porte aqui, ó. Todas elas amorjadas. Gado de procedência mesmo aqui, né? São quinze. Só sai essa bezerra-nã aqui e essa vaca. Essa vaca aqui não entra não porque é uma vaca de idade. Aqui é tudo nuvilha. Essas outras aqui, viu? Todas elas amorjadas. Menos essa menor aqui. Gado filé aqui, viu? E essa daqui também não, é só as grandes, viu? Só essas maiores. Aqui tem quatorze, ficou um em casa. Quatorze nuvilha. Um gado primeiro de luxo aqui, viu? Quatorze. Tem um gado aqui. A largura das novilhas, comprimento. Do gado de Jane, né? Do gado de Jane aqui, viu? É. 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 Deu dezoito. Na primeira cria, uma nuvilha. Dessa daqui. Irmã dela. A irmã dela parindo em média de vinte litros aqui, viu? Vinte quilos de leite. Um gado de Girolando parindo com vinte, já é primeira. A venda aqui, a pedida é a cinco, uma pela outra, viu? A cinco mil reais, uma pela outra aqui. Você aí da Bahia Fala Júnior do Iturussu, Zé Carlos. Ah. Aqui. Uma boiada pra vocês comprarem aqui, tem na medida aqui, viu? Acã? Hã? 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 O que é o parlamento do gato? É. Isso aí, né? Uh? Hã? Ô! Meia amarra a dona mesmo aqui, viu? o pessoal aqui hoje é trouxeram gado esse mesmo gado aqui atolou três no caminho aí ficou uma lá e trouxe esse daqui ficar dando socorro uma que ficou atolada lá parece aí o garrote raçado que ele fala é esses dois aqui ó faz parte daquele lote lá dos 11 para interar os 11 esse daqui o que se escondeu lá é os para fazer os 11 garrotes aqui novilha boa da primeira agora não tem escolha aqui só vendo se for as 15 novilha a veia dela só vendo se for as 11 já fica certo aliás só vendo se for as 15 não é 11 é 15 15 novilha aqui viu tem 14 aqui ficou um ano no caminho quem gosta de gado tem que ser gado girolando porque a terra é meia fria é terra de serra é o gado é girolando na caatinga não caatinga é diferente mas é um gado rússico um gado bom de criar leiteiro tá aqui o gado certo para acaba comprar e fazer uma vacaria para tirar leite uma vez o gado é é isso aqui tira duas vezes se quiser tirar uma vez tirou uma vez gado limpo sem carrapato sem nada se fosse um gado holandês tá aqui no carrapato danado aqui pois é pessoal aqui na feira hoje deu uma animada aqui viu é uma animada mesmo aqui primeira de luz fora trabalhar e quem é esses carneiros sabe de quem é fala bói tá bom aqui não juza agora tá é gravando vídeo ela não vejo usa mais não aqui a mojadinha 3 mil essa e 3 mil tourinho viu tourinho arrumado danado aqui ó bem feitinho 3 mil reais o gado fica todo encolhido o gado com frio fica todo encolhido ela tá bem amorjadinha tava novilha faz ubra e seca tava bem cheinha já secou de novo ó e sou bem pegou cria bem novinha olha o tamanho das pontas dela ó o garrote é arrumado hein pedindo 3 mil reais aqui isso é a pedida viu é a pedida pra fazer o negócio mas já dá pra ver o ubrezinho dela ó o volume de barriga também o cara vê logo que tá mojadinho primeira tira 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 ae tá aí 3 e 3 e se eu bando até comprida dá até para um tourinho aqui arrumado mesmo Todos os dois arrumados Leandro, bora, Ronaldo 3.800 tem o preço de vender Se o cabra quiser só um vende também Só não vende uma banda Agora que Compra uma banda e fica com a outra É desse jeito que trabalha Valeu, Raquel, boa feira Bora, Leandro Vendeu as novia tudo Vendeu o doidavo Vendeu o bichinho Eu vi ele lá mesmo Vendeu o irmão, quer dizer, ele não tem Comprar para o irmão dele, não é para ele Aí fomos para lá tomar café Ainda pegou lá o pai Comprou as outras 3 Ainda pegou o café do Rogério Quanto é Já encheu o bucho Quanto é esses dois bezerres menor Dois mil Dois mil E a bezerra? Mil e duzentos Aqui, mil e duzentos reais É desse jeito, mil e duzentos reais Está no preço E a mil reais os bezerrinhos Mil reais esses maiorzinhos E esse aqui? Foi quantos esse bezerro? Mil e duzentos Eu, o bando da pé Mil e duzentos reais Aqui, a futura vaca de leite aqui Mil e duzentos reais Dinheiro de uma cabra O cabra compra, espera Que o tempo passa Tem gente que dizer Eu não vou comprar Que nunca mais chega Chega, chega Só tem O cabra não espera De quatro em quatro anos Para voltar Porque não espera Para fazer uma vaca Primeira Olha o chão do número Sei lá 981, 49, 05, 07, 08 É Leandro aqui Fala com ele Que quem tem gado No caso é Leandro Esse daqui é um A32, é? Hein? Esse daqui é um A32, é? É, não Esse daqui é um S20 Bom dia, Carol Bom dia Tudo jóia Bom dia, minha amiga Vandeilma Primeira de luxo Tudo bom? Aqui A barraca da minha amiga Vandeilma É desse jeito Muita chuva E muito breguês Comendo aqui Quem vem é negros E não comendo A barraca de Vandeilma Não vem é negros E aí, vaqueiro? Primeira Aqui, ó Topada aqui, ó Sarapatel Tem de tudo aqui, viu? Tem que chegar cedo Para pegar o sarapatel Tem que chegar cedo Para comer sarapatel aqui Senão não come, não Tá lindo Ali O guisado de porco Ali na medida Aqui, ó Isso aqui é delivery Também, Carol Aqui, arrocha o número Célula, Carol Delivery 81 02 04 58 Agora que é a trabalhadeira, Carol Você não chega aqui Para ela não estar balançando As mãos, não Aqui, ó Surpreendor Valeu, Carol Valeu, Vandeilma Valeu, seu Zé Ó Aquela carne era de pele, era? E aí, vaqueiro Primeira Bom, pessoal Aqui Eu encerro o vídeo Se gostaram do vídeo Deixem o joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos Se inscrevam no canal